Música Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Bruno Queregatti, professor do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Mauro de Tecnologia. Eu estou aqui na cidade de São José dos Campos para a competição SAI Brasil AeroDesign, onde o objetivo é construir aeronaves radiocontroladas que transportam carga. E assim, diversas universidades do Brasil e até do exterior se reúnem nessa grande competição universitária. Ela é uma excelente oportunidade para que os estudantes projetem, construam aeronaves e apliquem os conceitos de sala de aula em um projeto prático. Aprendem muita coisa, tiram conclusões em relação aos projetos, melhoram e assim conseguem amadurecer como futuros engenheiros e engenheiras. Música Esse é meu segundo ano de competição aqui também. Na 25ª competição SAI Brasil AeroDesign. E está sendo uma experiência incrível, poder estar aqui com outras equipes, compartilhando conhecimento e colocando na prática tudo aquilo que eu aprendo na Mauá. Todos os laboratórios, toda a teoria, eu coloco em prática aqui, não só eu, como toda a nossa equipe. Então, a gente também consegue treinar todo o trabalho em equipe, como a gente vai agir sobre pressão. Temos também um apoio muito grande da Mauá para conseguir chegar aqui e trazer um bom projeto, ter um bom desempenho durante toda a competição. Todo o trabalho duro que a equipe teve durante esse ano está sendo muito bem recompensado aqui e por isso nós somos muito grátis à nossa faculdade, porque sem ela de nem ter conseguido chegar, trazer toda essa inovação que é o que a gente busca e que é o que a Mauá nos ensina a trazer. A competição aqui do AeroDesign é sempre muito boa. Já é meu segundo ano participando, agora eu sou o capitão da equipe. Então, a gente está desenvolvendo um projeto bem inovador esse ano. A gente está fazendo um true surface, um avião que tem tanto cauda quanto uma segunda superfície na frente para ajudar a controlar ele e subir mais rápido, o que é importante, já que na competição a gente tem comprimento limitado de pizza para conseguir subir com a nossa carga do avião. A gente está aqui em São José, que é um momento incrível. É uma semana que a gente fica, de quinta até segunda-feira. Meu nome é Rafaela Cristani, eu estou no segundo ano do curso de Engenharia de Controle e Automação e eu estou aqui pela minha segunda vez na 25ª competição da SAI do AeroDesign. Eu sou conselheira técnica, faço toda a parte de planejamento da construção do avião. Toda a parte que a gente tem de mão na massa mesmo, eu manejo essa parte. É uma experiência única vir aqui, principalmente esse ano que eu estou entre os 15. São 15 participantes oficiais aqui dentro dos box de montagem. E o ano que vem eu já tenho confirmado que serei capitã da equipe. Então, é muito legal a evolução que você tem ao longo dos anos. E ser uma mulher, eu tenho deficiência e estar aqui como capitã no ano que vem já é uma coisa muito grande. Além disso, o Instituto Maior de Tecnologia fornece toda a infraestrutura para que os alunos possam desfrutar dessa oportunidade. E esse ano, inclusive, a gente trouxe o nosso FabLab móvel, onde a gente, através de impressoras 3D e corte a laser, pôde projetar e fazer outras peças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí